Bem-vindos, eu sou Helene Ourives, sou treinadora mental e especialista em co-criadores de sonhos. Durante muitos anos eu continuei pesquisando, validando experiências, validando estudos. Eu precisei falir, entrar numa morte em vida, numa depressão suicida, para ir para o próximo nível de conhecimento e me tornar a maior treinadora de co-criadores de sonhos do mundo. Eu entendi a física quântica por trás da criação da realidade, o cérebro e a mente através da neurociência e através do estudo sobre todas as religiões, eu compreendi o verdadeiro sentido do que estamos fazendo aqui. Eu vou te ensinar a transformar a sua forma de pensar, sentir e agir, quebrar as barreiras da mente, o que você precisa saber para sair do caos que você está vivendo e co-criar a vida que você sempre desejou. Por que você está fazendo isso? Há outras formas de salvar vidas. Tanto que você não sabe. Tudo isso eu ensino no filme. Olu, ensine, co-cri a sua nova vida. 100% online e gratuito. Dividido em cinco partes, onde eu vou revelar os cinco cadeados emocionais e cinco chaves que vão abrir todos os cadeados e colocar a sua vida novamente no fluxo da co-criação da realidade. Eu espero você em www.holococriação.com.br